Roda de Fogo, Roda de Fogo, Resgatando Vidas Quem está feliz com o Senhor, dá um glória aí! Melhorou. Estamos aqui reunidos para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Não vim aqui, primeiramente, vocês que me conheceram no mundão, esqueçam, esqueçam Aquele de dor que você conheceu, ele morreu, esqueçam, não venha aqui procurar o de dor Venham aqui procurar o Espírito Santo de Deus. Venha aqui procurar a verdade que é a palavra de Deus Venha aqui ver o de dor, mas o de dor de Deus. Por quê? Porque aquele de dor morreu oito meses atrás, você não foi no enterro, não, você não perdeu nada Porque só estavam pessoas que são demoníacas, eles ficaram lá chorando, por quê? Por que perdemos o de dor? Aí o Deus falou aqui assim, porque eu tenho uma obra muito grande na vida dele E ele não faz parte dessa terra. Eu sou de um lugar aonde que você olha pra cima Você jamais enxergará com olhos carnais Mas quando você for arrebatado desse corpo que você está aqui Aí sim você vai enxergar aonde Deus quer te levar Em nome de Jesus, peço que todos se levantem para a glória de Deus E eu vou convidar o meu pastor para vir aqui transmitir uma oração Uma palavra e primeiramente quero te agradecer pelo carinho, pelo respeito, pela humildade E pela paciência de ter assim, chamado, deixado acontecer essa reunião aqui Que eu nos chamo como evento, como uma reunião, uma reunião de santos, uma congregação Então hoje em dia o funk gospel é muito criticado Porque eles não entendem que Deus usa quem quer, da forma que quer, no momento que quer e do jeito que quer Se Deus está nos usando para que os jovens entendam que o funk gospel é apenas uma estratégia E que nós somos pregadores da palavra Por que que então o povo discute? Em Amós 3.3 diz assim O Senhor disse para o povo de Israel Andarão dois juntos? Se um não estiver de acordo com outro? Então como é que você não está de acordo com o que Deus planejou? Então você está contra Você tem que estar de acordo com tudo aquilo que for de Deus Porque se não for de Deus, Deus vai cobrar Se nós aqui não estivermos fazendo nada de Deus, você não precisa nem falar nada Porque vai vir uma mão Que não vai doer na carne não Chega até me arrepiar só de falar do temor de Deus Vai vir uma mão que vai tirar a gente de onde a gente estiver E vai jogar para o infinito que vocês não vão achar Porque tudo que nós fazemos aqui É sobre a palavra e debaixo das asas de Deus Nós nunca queremos estar no mesmo patamar de Deus Quero só chegar no pé dele Se deixar eu chegar no pé dele, eu já estou felizão Então pastor, fique à vontade Para fazer essa oração em nome de Jesus Muito bem, muito bem Gostaria de agradecer a todos que atenderam o convite do Mateus Gosto de agradecer também ao pessoal do grupo Roda de Fogo Que disponibilizaram o seu tempo Para estar aqui para esse trabalho específico De evangelização Nós vamos orar Você que é evangélico Você que é católico Você que é espírita Você que não tem religião Feche seus olhos Porque Deus vai fazer cair fogo nesse lugar Deus tem algo especial para a minha vida Para as nossas vidas nesta noite Glória a Deus O Espírito Santo do Senhor já está trabalhando Desde que o Mateus nos procurou E falou Pastor Eu gostaria de comemorar o meu aniversário Mas de uma forma diferente Vou convidar uns amigos Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Que o evangelho é multiforme Nós não estamos mais presos A nenhum tabu A nenhuma regra O que nós precisamos É ganhar vidas para o reino do Senhor Você que nesta noite Conhece um evangelho radical De pessoas que Se vestem de forma diferente Hoje você vai ter a experiência De viver um evangelho Diferente Glória a Deus Dentro da forma que você vive Da maneira que você vive O Espírito Santo Quer alcançar a sua vida Nós vamos orar Logo em seguida Estarei lendo um texto Da palavra do Senhor E deixa quebrar tudo Em nome de Jesus Glória a Deus Fecha os olhos Vamos orar Senhor Muito obrigado Pela oportunidade Mais uma vez Poder falar da tua palavra Poder pregar o evangelho Poder falar Que Jesus Cristo Salva Cura Batiza com o Espírito Santo E leva para o céu Te agradecemos Pela transformação Que o Espírito Santo Fez na minha vida Fez na vida De todas as pessoas Que estão aqui Senhor Nesse ministério Roda de fogo Que o Senhor tem Resgatado o Senhor Das trevas De lugares terríveis Destiladas de morte O Senhor tem libertado Essas vidas Senhor E tem colocado aqui Para pregar o evangelho Use os teus filhos Senhor Use os teus filhos Poderosamente Nesta noite Faz com que Senhor A tua palavra Alcance o objetivo Nos corações Nesta noite Os louvores Os testemunhos Tudo aquilo que for feito Aqui Senhor Nós sabemos que está sendo feito Na direção do Espírito Santo Do Senhor O Senhor está conosco Por isso nós oramos No nome de Jesus Amém O texto que eu gostaria De deixar para a meditação Do Mateus Está registrado No Salmo 116 Versículo 12 Diz assim 12 e 13 Que darei ao Senhor Por todos os benefícios Que tem feito para comigo Tomarei o cálice da salvação Invocarei o nome do Senhor Cumprirei os meus votos Ao Senhor Na presença De todo O povo O que o Mateus está fazendo hoje Ele escolheu estar aqui Com seus amigos Para comemorar O seu aniversário E nessa oportunidade Vamos abrir o nosso coração Para deixar o Espírito Santo Do Senhor Trabalhar na nossa vida De dor De dor de Deus Glória a Deus Uma salva de palmas Para Jesus Que isso Para com isso Olha gente Uma salva de palmas Para Jesus Agora dá uma rasada De glória Agora dá uma rasada de glória E aí Glória Ó a tarde Fogo Rede Que atando vidas Ô glória Ai meu Deus do céu Vai explodir em tudo Gente A cada dia que passa Eu agradeço mais a Deus Por estar vivo Não vivo Em carne e osso Mas vivo de espírito Porque eu tenho Oito meses de vida Sou um nenenzinho Porque foi há oito meses de vida Atrás Oito meses atrás Que Deus me deu vida Enquanto estava morto Morto Cego Com dinheiro pra caramba Bolso cheio Mas vazio Eu estava conversando Com os meus irmãos E eu não tenho vergonha De dizer isso Quando eu me drogava Porque eu buscava Felicidade em alguma coisa Eu tinha que achar Então eu procurava Nas drogas e na bebida Eu era um cara Que era viciado Numa droga Chamada êxtase Eu nunca fumei maconha Não gostava de qualquer nada disso Meu negócio era êxtase Quando eu tomava essa droga Eu achava felicidade Em mais ou menos Duas, três horas Depois eu começava a chorar Deus é testemunha De quantas vezes Eu cheguei em casa Com um bolso Com três Quatro Dois mil Dois mil e quinhentos Reais no bolso Chorando Sem saber porquê Quantos de vocês Às vezes não está assim Quantos de vocês Às vezes chega em casa Assim e chora E não sabe porquê Quantos de vocês Estão passando por dificuldades E preferem Agir da sua forma Eu vou conseguir Quer saber Eu vou num bar Eu vou chamar meus amigos E vou encher a minha cara Que eu vou ficar felizão Tranquilão Vou fumar um baseado Vai até conseguir sim Momentaneamente Você consegue O diabo te engana Trinta, quarenta minutos Uma hora No máximo Uma noite Uma noitada E quando chega em casa Os mesmos problemas Que você pensou Que esqueceu Ele vai bater Na tua porta De novo O único Que é capaz De tirar Este fardo pesado O choro A tristeza As lágrimas As dor É Jesus Cristo De Nazaré Porque Jesus disse Vinde a mim Todos aqueles que estão Cansado Oprimido Sobrecarregado Doente Viciado Aqueles que são Viciado em algo Aqueles que estão No mundo chorando Aqueles que estão Na dor É você É você Jesus pode Eu não posso não Mas Jesus pode Os impossíveis Para o homem São possíveis Para Deus Queria chamar o Mateus Aqui em nome de Jesus Vem cá Mateus Vem que vem Mateus Vem dando glória Mateus Eu quero que você Primeiramente Entenda Que isso aqui Não é para você Eu quero que você Entenda que isso aqui Não é para você Quando eu começo A falar essas coisas Assim Eu sinto que o Espírito Santo Já está me movendo Com vocês Pode ver Ninguém consegue Um calor desse Mateus Você é jovem Eu também sou Não sou muito Mas sei que você é Você tem O mundo vai te oferecer Tentar Já tentaram Tenta né 24 horas Como tenta comigo Com eles Te oferecer milhares De propostas Como tentam Para todos vocês Busque a Deus Hebreus 11 6 diz que Sem fé É impossível Agradar a Deus E Deus é o galardoador Daqueles que o buscam O que é um galardoador? É um Recompensador Deus vai te recompensar Todas as vezes Que você buscar ele Mas não busque a Deus Procurando recompensas De dinheiro Fama Nem poder Não busque a Deus Pensando que Deus É obrigado A te dar tudo O que você pede Porque o que você Não pediu a Deus Ele já tinha te dado Que é a salvação Isso é importante Para você Exercite cada dia Mais Para que você Venha viver Em espírito Em verdade Conhecimento E graça Porque sem a Bíblia Sagrada Sem o estudo Você jamais conseguirá Dar um passo A frente Isso aqui Que está acontecendo aqui Já foi programado Por Deus Você deve estar achando assim Ah pastor Eu tive Uma ideia De fazer o meu aniversário Ser dessa forma Quem teve a ideia Foi Deus Nós executamos Tudo aquilo Que Deus bota Em nosso coração Se essa reunião Aqui Às vezes não é nem para tu É para que vidas Que estão sentadas Sejam impactadas É para que pessoas Sejam curadas É para que doença Seja caída por terra É para que solidão Saia do teu corpo Era para que você Tenha uma intimidade Maior Com o nosso Senhor Eu peço para que vocês Mesmo sentado Abaixem sua cabeça E nesse momento Ore pela vida Do meu mano Mateus E por toda a família dele Por favor Não ore Por ele Para que Deus Venha dar tudo Ou dar aquilo Orem para que Deus Dê sabedoria Princípio disso Esse é o princípio Jarbas Ore aqui por ele Em nome de Jesus Rapaz Vamos orar gente Senhor meu Deus Meu Pai Senhor nesse momento Senhor Entramos em sua presença Senhor Eis aqui Senhor A vida do Mateus Pai Ele não quis uma festa Senhor Onde Senhor Não tivesse a sua presença Senhor Ele preferiu estar Na tua presença Pai Senhor Ele achou melhor Senhor É porque Senhor Não há coisa melhor Senhor Porque está no seu caminho Senhor De estar Senhor Na tua presença Senhor E reconhecer Pai Que é tu Senhor Que dá a vida Senhor A nós Pai Que a cada dia Que acordamos Senhor É pela sua misericórdia Pai O Deus amado E ele reconheceu isso Senhor E ele chamou aqui Senhor Os amigos dele Senhor O pastor Senhor Chamou a sua roda de fogo Para estar aqui Senhor E não foi à toa Senhor É porque Senhor Aqui Senhor Tem um projeto já Senhor No seu coração Senhor Que vai ser impactado aqui Senhor A cada coração A cada vida Que está aqui hoje Pai Senhor Que a vida do Mateus Pai Tem sido Senhor Um canal Para trazer os amigos deles Aqui nessa noite Pai O Deus amado Que ele não venha fazer só esse ano Senhor Mas que venha ter uma vida Senhor Após a outra Senhor Uma idade após a outra Senhor O Deus amado Venha Senhor Crescer Senhor A mente dele Senhor No teu evangelho Pai Senhor venha visitar a casa dele Pai Venha visitar Senhor O lar de cada um Senhor Aqui presente Pai O Deus amado Venha Senhor Agir Senhor Com força Senhor E com poder Senhor No coração dele Senhor Na vida dele Senhor Para que ele venha Senhor Crescer Senhor Crescer com sabedoria em ti Pai O Deus amado Que a adolescência dele A juventude dele Senhor Até que ele venha envelhecer Senhor Não venha sair da tua presença Pai Que ele Senhor Venha ser a luz Senhor Para onde ele mora Senhor Para os amigos dele Pai Venha usar Senhor Ele A vida dele Pai Senhor Venha tirar o eu dele Senhor Venha esvaziar ele Senhor E venha encher Senhor No teu espírito santo Pai O Deus amado Venha Senhor Está presente aqui O nosso meio agora Senhor E venha Senhor Tocar Senhor Nos lares Senhor De cada um que está aqui Presente hoje Senhor Porque tu teve um encontro Senhor Com cada um que estava aqui hoje Senhor Ninguém veio aqui por acaso Pai O Deus amado Eu não desejo para a vida dele Senhor Nenhum bem material Pai Eu quero que Senhor Que venha Senhor agir Senhor Na vida dele espiritual Senhor Venha dar sabedoria para ele Senhor Para ele poder ter uma vida Senhor Na tua presença Pai Que aonde ele tocar Senhor Aquele lugar venha ser abençoado Senhor Venha ser impactado Senhor Que a tua presença venha estar ali Pai O Deus amado Venha ser com ele Pai Venha ser com a família dele Senhor Venha Senhor É Tocar na vida dele Senhor Venha Senhor Abençoar tremendamente Senhor Que ele venha ser Senhor Benção Senhor Aonde quer que ele esteja Senhor É essa oração que eu te faço E te peço Em nome de Jesus Senhor amém 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 Amém.